Olá pessoal, nós estamos aqui em um mar que ele é muito parecido com o mar da Galileia. E vocês sabem que no mar da Galileia, no grande lago da Galileia, ou Tiberíades, Jesus realizou alguns milagres. Apesar dos discípulos terem experiência, apesar de eles conhecerem muito bem as águas e o mar, eles tiveram situações que eles simplesmente não tinham poder, porque eles sabiam que o medo, que a dúvida estava tomando conta deles. E era preciso eles terem a certeza que eles estavam com Jesus. Jesus chama Pedro para andar sobre o mar da Galileia. Jesus faz com que as ondas, os ventos, pudessem ficar tranquilos com a sua presença. E é assim que ele quer, na minha vida e na sua vida. Apesar de nós termos dificuldades, tribulações, Ele diz, fique tranquilo, não tenham medo, que eu sou Jesus, que estou com vocês. Que Deus nos abençoe.